E aí Branca de perfume agudo e petulante, Olena Casamor. Nasceu em São Petersburgo, mora no Cosme Velho, mas vive com a cabeça em Paris. Não sabe, filho, que trabalho dá cuidado de uma mulher como Olena, com todos os seus vestidos, suas festas, seu palacete, sua petulância. É preciso que se aveniem algumas poucas fortunas, que se formem, como os operários, um sindicato. Um sindicato do luxo. É, somos cinco. Eu pago um bocado, meramente por civismo, para presentear a cidade com uma benedriz sensacional. Hoje é aniversário dela. Você, em meu nome, há de presentear-lhe com este anel. E chapoldar-se nos lençóis de linho. É preciso que termine com este jejum católico e infantil. Jejum, Jair? É! O senhor sabe que isso não é verdade. Deitei-me várias vezes com a José. É que o padrinho mesmo admite ser uma flor. Flora do campo, irmão. Flora do campo. Falo de uma rosa, uma rosa de estufa, delicadamente pensada e cultivada. Falo de nadar nas ondas de seda de um vestido cor de açafrão. De beber um sã maçô num cálice formado pelos mais belos seios da... De deitar-se sobre uma donzela farta de joias, como uma benedizena preparada para um doge. Uma mulher que o fará lidar pelo quarto, implorando o prazer, a passos entorpecidos de um ressuscitado. Um demônio capaz de causar uma verdadeira infecção sentimental, que depois da orgia há de lhe servir um conhaque adocicado, Para em seguida fazer com que prove do café, que é preparada a turca, muito espesso, Que ela mesma há de remexer com o pau de canela. Vai se sentir... Utizar! Vá!